Fala galera, tudo certo com vocês? Aí já estamos aqui, Antônio Carlos, Fábio Tali, o Brody Day, o Dayan, né? É, vice com o meu marco. Vou dar umas piadinhas do Sr. Silva. O que você está fazendo aí, Sr. Silva? Vamos pegar o café, Fábio? Ah, está gravando aí. Rapaziada aí, esperando. Igrejinha de Antônio Carlos. Bora Sr. Silva. Tudo certo? A rigoriga nossa é perna de pau. Olha, Fábio. Fica todo mundo vivo. Tá perna. Tudo certo? É fantástico. selrou. Ruba. Que caralho, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola, show de bola. Bikezinha tá aí, concluímos. Mais uma pra conta. Valeu. E aí, Fábio? Certo. Deu liga? Deu. Deu no temporal, né, né? Ah, mas eu deu pra caramba, hein, bô. É? Ha, 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 ha.